O aumento foi anunciado ontem em nota publicada na imprensa. O aumento foi de 33% e pegou muita gente de surpresa. De 60 cruzeiros reais, a passagem de Rio para 80 cruzeiros reais. Eu fiquei sabendo aqui agora. Eu soubeu a meia-noite, não estava sabendo. A gente sempre é pego de surpresa. Hoje, agora? Sabe quanto que está a passagem? Não. Foi para 80. O senhor pega ônibus todos os dias? Todos os dias. E agora, como é que ficou o orçamento? Ficou ruim. Porque não tem condições. Todo dia aumenta, porque só tem essa empresa nessa cidade, né? Eles pegam a proveito da oportunidade. Não tem outra para concorrer? O novo aumento na passagem, que segundo a diretoria da aviação ontem, ocorreu em função de outros aumentos, como combustível, peças e pneus, pesa principalmente no bolso do trabalhador. Um operário que precisa pegar, por exemplo, condução quatro vezes ao dia, terá gastado no final do mês, pelo menos 7.040 cruzeiros reais. Ou seja, praticamente a metade de um salário mínimo vigente, que é de 15.021 cruzeiros reais. É brincadeira? É brincadeira coisa nenhuma, rapaz. O que é isso? 80 cruzeiros a passar de ônibus? Não tem sentido, tem? Por miserável que está ganhando o mês de salário por aí afora, que ninguém paga salário integrado aqui, ué. Isso é um absurdo. Quem trabalha aqui dentro, aqui, para pegar coletivo quatro vezes por dia, não tem condição, não. Quem ganha o salário hoje tem que andar de pé, né? Vem comigo. Exato.